Dança, dança, vai mexer nesse ombrinho, dança, dança, vem na dança do carrinho, assim ó, vai Vem, vem na dança do carrinho, vai, vai, assim ó Bota a mãozinha na frente, vai mexer nesse pezinho, quero ver o baile todo, vir na dança do carrinho Bota a mãozinha na frente, vai mexer nesse pezinho, quero ver o baile todo, vir na dança do carrinho Manda um cavalo de palco, eu quero ver se tu é piloto Vai, 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 vem, 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 vem Vem na dança do carrinho, vai, vem, vem na dança do carrinho, vai, vai, assim ó Bota a mãozinha na frente, vai mexer nesse pezinho Quero ver o baile todo, vir na dança do carrinho Bota a mãozinha na frente, vai mexer nesse pezinho Quero ver o baile todo, vir na dança do carrinho Manda um cavale de palco, eu quero ver se tu é piloto Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai